Olá, senhores! Olá, pessoal! Hoje está ensinando vocês, sei lá, as skins aqui que eu uso nas lives. Estou ensinando vocês hoje como instalar as skins que eu uso nos streams. É bem simples, você só tem que substituir um arquivo. É bem simples, é só vocês trocar um arquivo, tá? Eu vou estar deixando os links desses aqui na descrição. Aí vocês vão baixar do Mediafire, tá? Eu vou deixar os links desses na descrição e vocês vão baixar do Mediafire. Quando você baixar do Mediafire, isso é o que você vai conseguir. Eu tenho três folders separados. Então, se vocês baixarem do Mediafire, vão ter essas três passas separadas, tá? Essas aqui são as que tem o logo Xtreme no braço do Leon, tá? Essas são as que tem o logo Xtreme no braço do Leon, tá? Essas são as que tem o logo Xtreme no braço do Leon. E pra Ashley também, tá? Então eu vou extraiá-las aqui, ó. Vocês vão clicar com o direito e ficar em 3. Então, só right-click isso e clicar em Extract To. E o mesmo nome, ó. Extrair para, Xtreme Skins. E aí vocês vão ter isso aqui, ó. Aí é só vocês abrirem aqui. Então, só abrir isso aqui. E aqui você tem a primeira para Ashley e a primeira para o negro e o azul. Então, aqui vocês tem a Ashley e a roxa e a preta, tá bom? Chega aqui os nomes pra vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão abrir a pasta. So, you're gonna open the folder. And you're going to grab this file right here. Eu vou pegar essa arquivinha aqui, ó. Copias ou just copy this. Aí vocês vão lá e passam o jogo de vocês. Then you go to your games folder. If you don't know how to get your games folder. Aqui, ó. Vocês não passam o jogo, ó. Vocês cliquem com o direito aqui no jogo, ó. Propriedades. Right-click Properties. Arquivos locais, ó. Local files. Browse. Aqui, ó. Procurar. Aí vocês vão vir pra cá, ó. And here. Here's your game folder. Aqui eu passo o jogo de vocês, tá? Aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês abrem a pasta bio4. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui esse arquivo. Vocês vão ver que tem um arquivo que é com o nome igual a ele, só que tem a extensão LFS. You're gonna see there's a file that has the same name, but it has the LFS extension. So, this LFS file. Well, you delete it. Então, deleta esse LFS aqui, tá? Pode tirar ele daqui. So, just get it out of here. And there you go. Once you delete, you only have this one. Se vocês deletarem, só vão ter só esse aqui, tá? Aí agora deve estar instalada a skin. Vamos lá no jogo ver. So, now this skin should be installed. Let's go in-game and see how it looks. They're all the same process. You're just gonna replace the file in that folder and it's gonna be done. They're all the same process, tá, Carlos? Vamos trocar ali o arquivo naquela pasta ali e... Aí vocês vão ver que ela tá funcionando já, né? Aí tem o logo Xtreme aqui no braço do Leon. Essa é a roxa. So, you see, it works. It has the extreme condition logo here. It's the purple one. It also has some pants as well. It has as calças, né? You can see the pants have a different color to them. And this is what the skin looks like. It's cool. A skin é essa daí, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês as outras. Now I'll show you the other ones. Na verdade, não preciso mostrar, né? Actually, I don't need to show... The installation process is all the same, really. O processo de instalação mesmo, né? Não vai mudar nada. É só a cor ali, né? Daí vocês vão aí dentro do jogo de vocês e vejam, né? You can go in your game and see for yourself what they look like. But these are the skins. I'll teach you how to install the Ashley ones. Da Ashley também aqui, eu vou ensinar pra vocês, ó. Então, de novo, a mesma pasta, ó. So, the same folder. ImagePack HD. ImagePack HD. Vocês vão pegar esse arquivo aqui. Copiar. Get this file. Copy. And then you just paste it right here. It's asking me to replace. I will replace. Now, what can happen here is sometimes you have a file that's the same name as this one. But again, it has the LFS extension. So, if you have a file that has the same name and the LFS extension, you just delete it. Same way I did with the Leon one. So, if you have a file that has the same name, but with the LFS extension, you delete this file that has the LFS extension, ok? So, it's going to delete it. 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 So, just test it out. You know, go in game and see what the skins look like. There are too many skins for me to show here. It would make the video overly long and unnecessary. So, you can go in your game and see. So, I'm not going to show you all the skins here, because otherwise, the video will be very long and unnecessary. This is just to teach you how to install it. So, this is the folder here. And it works for every of them. So, there's another folder here. It's called skins. And these skins, they're not the extreme condition skins. They're just normal skins. Here, there's another folder called skins, oh. That you're going to extract it again. These skins here, they're not the extreme skin, okay? They're just changing the color of the shirt. There's no extreme logo. Like, you just have a black shirt, a purple shirt, red and white. So, here, there's no extreme logo. It's going to change the color of the shirt without the logo. So, I left it. I'm going to leave the download in a separate file. The Next folder, the extreme skin in case you want to download simply the extreme skin or just the normal skin. Então, if you want to download soja skin extreme, essa aqui. Ou the soja skin normal,ọ sem o logo, essa aqui. Vou deixar as duas pastas aí. E esse HDMOD,io here, here, is something about this. Isso aqui é pra tu deixar a vida do Leon ali em HD, e os itens também em HD, a aura dos itens, esse tipo de coisa, tá? É uma coisinha bem simples. Se vocês quiserem instalar aí também, né? Vocês só vão estrear aqui. Então, você vai deixar o Leon's HP lá embaixo no HD, assim como os itens e a aura dos itens. Eles vão estar mais no HD. Eu acredito que a textura de fogo vai estar no HD também. Então, você vai ter algumas texturas extra em HD com o mod. O fogo, eu acho que também altera, tá? Então, vocês vão ter umas texturinhas HD extra aí com esse mod aí, tá? Pra quem quiser instalar, vocês só vão aqui... Na verdade, vocês não vão extrair pra cá, não. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão extrair diferente. Actually, you have to extract this one differently. Vai aqui, ó. Extrair arquivo. Come here to extract files. Then pick your Resident Evil 4 folder. Aí tu vai pra pasta do teu R4, né? Meu Taikin Games. No dia, na verdade. O meu está aqui, na verdade. Aqui, ó. Steam Apps Common Resident Evil 4. Ah, eu vi Steam Apps Common Resident Evil 4. Então, quando você chegar no Steam Apps Common Resident Evil 4, você clica OK. Then just click OK. And extract over there. Clica OK, extrai pra lá. Aí agora nós vamos entrar na pasta do jogo. Let's go in the Game Folder. And when you extract this HD Mod here to the R4 folder, this is what you'll get. Então, quando você extrair esse HD Mod aqui pra pasta do D4, vai botar isso aqui, ó. Aí isso aqui é só tu abrir esse arquivo. E ele vai começar a instalar. Tá bom? Eu não vou abrir aqui porque o meu está instalado. Mas é só vocês clicar nesse arquivo aqui, abrir esse arquivo aqui. E ele já vai instalar pra ti, maravilha? Então, você só abrir esse arquivo aqui e ele vai instalar pra ti. E quando você chegar no seu jogo, você vai ver que você tem um pouco extra HD textos. Vocês não tem mais textos nem HD extra no jogo de vocês, tá? Então, é isso aí, cara. É só esse mesmo. É muito simples, tá? Vocês só pegam esses arquivos aqui e alteram ele na pasta e vai dar certo. Tranquilo? Então, é. É bem simples, é bem straightforward. Just get the files in here and replace the files in the image package, the folder. Outro detalhe também. Another detail as well. Então, se vocês quiserem trocar o MySkin Extreme por um MySkin normal. If you want to exchange an Extreme Skin for a normal skin, this is what you have to keep in mind. Tem que manter uma coisa em mente aqui, ó. Vamos abrir a pasta aqui, ó. Let's open the folder here. It's the image package. It's the image package. Aí vamos supor que eu quero trocar o MySkin Extreme por um MySkin comum. Assume que eu quero exchange o Extreme Skin for a common skin. Então, eu vou vir aqui e dizer que eu quero o roxo, né? Aí eu vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar isso. Eu vou colar aqui. Onde é que foi essa porcaria aqui? Where does it go? Here. Aqui, ó. Tá. Aí vocês vão ver agora que eu tenho dois arquivos desse aqui, ó. You see how I have two files of these now? So, the YZ2, it's the Extreme Skin, and the one without nothing is the normal skin. Então, vocês vêm aqui que esse YZ2 é da skin do Extreme. E esse sem nada aqui é a skin normal, tá? Quando vocês botarem a skin normal aqui e tiver o da skin Extreme, você tem que deletar, tá? You have to delete this right here, ok? You cannot have both of them here. So, if you want the normal skin, you have to delete the Extreme Skin. Então, se você quer a skin normal, você tem que deletar a skin do Extreme. Quer que tenha o YZ? It's the one that has the YZ. And there you go. Now you have the normal skin. Agora tem a skin normal. And if you want to put the Extreme Skin back, se você quer botar a skin Extreme de volta, você vai fazer a mesma coisa. And you're gonna do the same thing. So, you're going to copy and paste it here again. And now, once again, you have the YZ. This is the Extreme Skin. This is the normal skin. So, if I want the Extreme Skin, I'll just go ahead and delete the normal. Então, se eu quero a skin Extreme, eu vou aqui e vou deletar a normal, tá? Então, só manter isso daí em mente. So, just keep that in mind. Uma coisa que eu esqueci aqui, que eu adicionei agora. It's something I forgot that I just added to the file. Eu adicionei isso aqui agora no arquivo, tá? The Jacket as well. There's a Jacket skin. Ah, a skin é a jaqueta, tá? Eu esqueci de adicionar a skin Jacket, já botei aqui no arquivo. I forgot to add this, but it's gonna be in the file now. So, it's this. Just copy this. Então, copia isso aqui, né? Aqui dentro do Jacket. Só copia. E vai na pausa de jogo de novo. Go to the Games folder again. And it's the same thing. A mesma coisa, ó. Vem aqui no MeshPack HD e cola. Vem aqui no MeshPack HD and just paste it right here like that. And there you go. You got the Jacket installed. Agora assim, ó. Tá a jaqueta instalada. And one last thing. If your game crashes when you try to load in, just restart the game and try again. It's normal that I crash this once. Se o jogo de vocês fechar, é normal, tá? Vocês só abram o jogo e tem de novo, tá? Então, é isso aí. Esse o vídeo é bem simples mesmo. Só trocar o arquivo ali e acabou. Então, obrigado por assistir. Eu vejo vocês na próxima live. So, yeah, that was the video, guys. It's pretty straightforward. Just replace the file there. Thank you guys for watching. And I'll see you guys next time.